Oi mozada, tudo bom com vocês? Gente, hoje eu tô curioso Vim aqui testar um produto que vocês estão pedindo faz hora pra mim Que é essa máscara aqui importada que eu ganhei Que veio lá da Europa, cruzou o oceano e chegou na minha casa Que eu ganhei lá no vídeo abrindo as coisas Quem não assistiu esse vídeo abrindo as coisas ainda, veja aqui depois E daí vocês vão ver da onde que vem essa máscara E parece que é uma máscara de ouro, gente É ouro, não é urina, ouro OURO, OURO, OURO Tá escrito aqui 24 quilates ainda Eu não sei a diferença, mas acho que 24 deve ser mais ouro ainda, né Nunca passei uma coisa importada na minha cara, gente do céu Vai ser minha primeira vez Aliás, ultimamente não tem passado nada A única coisa que eu passo é raiva, nervos, desaforo Mas hoje eu vou passar uma máscara de ouro importada, fubá Máscara de ouro, ouro, ouro E eu vou contar pra vocês o que eu vou sentir Se vai mudar minha pele, se vai mudar meu aspecto É impossível que não mude, né Uma coisa vim lá da Europa, não mudar a cara da gente É certeza que eu vou ficar com cara de europeia, vocês vão ver Só pelo fato de ser de ouro, eu tô quase vendendo ela na rua Porque imagina a situação, eu devo no SPC, devo no Serasa, devo pro Bradesco Tem algumas lojas que já estão atrás de mim Daí eu faço um vídeo passando as coisas de ouro, diz que Como que eles vão entender que eu não tenho dinheiro, gente? Mas a gente se vira, pobre que é pobre, sabe correr de conta, né Cês sabem também que cês devem, cês são pobres Gente, cês tão curiosos pra saber então o que que essa máscara de ouro faz na cara Eu vou contar tudo pra vocês o que eu tô sentindo E vou mostrar o que que ela faz no meu aspecto Mas eu não posso fazer isso se eu não tiver escrito, fubá do céu Se inscreva, que isso aqui é ouro, não é argila, essas coisas de barro que eu andei passando não Quem já tá escrito, deu seu joinha e vou passar essa máscara de ouro agora Bom, aqui tá escrito, ó Gold Mask Series Deve ser uma série de ouro que saiu lá na Europa Tá escrito algumas coisas que eu não entendo Mas atrás, graças a Deus, gente, por piedade de alguém O manual tá em português, quer dizer, tá em inglês, português E mais algumas línguas que eu não sei dizer Mas antes de ver o que que tá escrito, eu vou abrir primeiro, né Que a gente é curioso, vai abrir bem devagarinho, gente do céu Que eu não quero estragar a embalagem Que a gente que é pobre não pode tá estragando, né Não é sempre que a gente recebe essas coisas Ó, abriu aqui, ó Daí dentro, vamos ver o que que tem aqui Não tem cheiro ainda, fubá, mas é meio molhado, parece Meu Deus, que que é isso? Aí, tá pingando, Jesus Tá pingando demais, deixa eu pegar uma toaia aqui Pronto, agora pode esguichar aqui que não tem problema Ó, e parece aquela máscara do máscara mesmo, do filme, né Ó, e aí brilha que nem ouro, fubá do céu, ouro Ó, ouro, ouro Abrir aqui junto com o seja, pra ver o que que tem dentro Ai, fubá, será que é uma só? Ai, não é possível que seja uma só, ó, aqui, ó Eu pensei que era um monte Mas só tem um lado, meu Deus E o outro lado, pra fazer o quê? Você quer até abrir? Ai, Senhor Jesus, pobre, mexer com essas coisas já não dá certo Já não acerta, né Ai, fubá, parece uma gelatina, ó Tá melhor que o meu slime Tem cheiro de... Ai, é um cheiro bem suave, mas não sei o que... Ai, não, é de abrir, fubá do céu, achei a beirinha Aqui, ó, peraí Ai, meu Deus, eu tô com medo de rasgar O pobre mundo que põe a mão estraga, né Ai, meu Deus, abriu Ai, fubá do céu Eu tô com dó de usar, gente, vocês acreditam? Eu não queria mais fazer esse vídeo Onde que eu vou arrumar outra máscara dessa? Ele parece uma geleia, uma gelatina, sei lá Deixa eu ler o manual aqui Ó, e tá que tá pingando, fubá do céu Vou guardar essa aguinha que tá pingando aqui pra passar na cara depois Pobreza pega Vai que tem um pouco de hidratação aqui dentro também Pega com sarna Tá escrito aqui, ó Aplique a máscara no rosto e remova a película de proteção Que película será que é essa, gente do céu? Ai, antes de pôr no rosto, eu tenho que fazer um negócio, gente Que eu vejo as blogueiras fazendo Eles põem um negocinho aqui pra puxar o cabelo Aqui em casa não tem um negócio de puxar o cabelo E também aquele pedaço de meias calças que eu tinha Desapareceu Ou casa pra assumir as coisas Mas tem aqui uma calcinha de apertar a barriga Que dá certinho, ó Você viu? Usei no vídeo das peludas Quem não viu o vídeo das peludas, veja aqui, ó Olha, essa calcinha de apertar a barriga Foi feita pra fazer esses negócios e passar na pele Olha, tem até um cabelinho assim pra jogar ainda Olha, puxou bem meu cabelo Agora, falou que é pra aplicar no rosto Depois de tirar a película de proteção Mas que lado que tá essa película? Deixa eu pôr na cara aqui, pôr, vamos ver Ai, que gelado, Jesus Tá frio demais Peraí, tem que encaixar Buraco de boca com buraco de zóia com buraco de nariz Meu Deus, que é gelado Ai, mas agora como que eu vou fazer o vídeo pra vocês No Pascoaliano Nossa, parece que eu fiquei mais chique Gente do céu, que ouro Peraí Ó, cê tão vendo, gente, ó Deixa eu ver que gosto que tem Hum, é ruim Agora tá falando que é pra tirar a película de proteção Película, será que é essa, gente do céu? Mas não quer grudar? Será que não é de grudar? Ai, gente do céu Eu tô me sentindo tão fino Tão chique Gente, só vê madame colocando isso na cara Mas não achei película de proteção, gente Que é de puxar Bom, fubá, tá falando Que é pra eu relaxar 30 minutos Olha que chique Eu sei que parece que eu tô num spa Mas na verdade eu tô deitado num monte de roupa pra dobrar aqui, ó Que eu recolhi roupa hoje Não deu tempo ainda Até tá coberto Que eu não dobrei hoje cedo Que eu acordei e pinchei aqui Spa de pobre é isso Então eu vou ficar aqui descansando 30 minutos Quietinho Tentando ficar quieto Porque pobre fica quieto na vida Quando tem gente cobrando na porta da casa Meu dedinho, ó Ai, quase engoli a máscara Fica aqui 30 minutos descansando Depois que descansar 30 minutos eu volto Pronto, fubá Já se passaram 30 minutos Deixa eu tirar essa calcinha pra apertar a barriga aqui Já tá apertando a minha testa, na verdade Tô assim, ó Deixa eu ver o que tá falando na instrução agora Agora tá falando que é pra massagear Mas se eu massagear sai, parece aí, ó Tá saindo, gente do céu Ai, parece que tá derretendo a minha pele Ai, qual que eu massageei assim? Ai, deixa eu tirar, gente Deixa eu tirar que tá caindo tudo Deixa eu ver Agora tá falando que é pra enxaguar com água Espera que eu vou enxaguar lá e já venho aqui Pronto, já enxaguei, gente Enquanto seca o rosto Deixa eu mostrar aqui pra vocês o jeito que é a máscara, ó É que nem uma borracha Gente, não tá mais bonito com o meu slime? Ele é maciozinho, parece uma borracha mesmo Não é essas coisas vagabundas que a gente compra na loja do 10 Agora diz que é pra jogar fora Eu tô com dó de jogar isso aqui, gente do céu Não dá dó de jogar Eu nunca tive um negócio importado na minha vida desse Ai, já sei, gente Eu vou colocar a máscara aqui no meu ovo de avestruz E deixar aqui de enfeita Não preciso jogar fora Espera aí, deixa eu arrumar aqui e mostrar pra vocês Olha lá que bonito que o ovo ficou A hora que eu tirei, eu tava sentindo meu rosto meio que ardendo Mas não ardendo de dor Meio ardidinho, sabe? Será que é os componentes que tão coisando meu rosto? Ai, tem que esperar dar uma secada no rosto Pra lá e ver o que é o resultado Pra eu falar pra vocês o que eu tô sentindo Bom, agora que secou, gente do céu Passa a mão no rosto assim Ele tá lisinho Mas eu não sei dizer pra você se melhorou, fubá do céu Não vou dizer pra você assim que ficou melhor do que quando eu tomo um banho Será que o meu rosto já é tão grosso de pobreza Que as coisas de rico, de ouro, não entra nele? Dá a impressão que a minha marca de expressão melhorou O pé da galinha, o risco do arado na testa Dá a impressão que melhorou Mas acho que é só impressão minha, gente do céu Acho que não deu certo pra mim A não ser que aqui esteja escrito que faz outras coisas que eu não entendo Por via das dúvidas, eu nem vou lavar o rosto hoje Vou deixar pra lavar só amanhã Porque vai que o produto tá agindo Vai que manhã eu acorde com um aspecto melhor Mas assim, pra falar pra vocês agora, fubá Tá igual, mas eu acho que o meu rosto ficou mais claro Isso ele ficou, ficou mais clarinho E a marca de expressão melhorou Eu vou caçar aqui na internet o que que faz esse negócio Apesar que se fizer coisa boa Onde que eu vou ter dinheiro pra comprar outro, né? Mas ó, eu adorei usar, gente Foi a primeira vez na minha vida que eu usei uma máscara importada De ouro, que eu me senti Fiz até a story do Instagram Nossa senhora, eu tava me sentindo o filho do Silvio Santos Praticamente foi a Patrícia Bravanel Gente, eu espero que vocês tenham se divertido Eu espero que vocês tenham gostado Tem mais máscara pra eu testar ainda que veio da Europa Junto com essa É outro tipo de máscara Uma máscara de abóbora Diz que é coisa finíssima De transformar o rosto da gente Se vocês quiserem que eu teste aqui no canal Vocês se inscrevam pra mim que eu vou testar, tá bom? Embaixo tem playlist pra vocês verem Vocês sabem que tá cheio de vídeo, né? Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem Assista uns dos dois, gente do céu É só clicar ali Manda pros seus amigos também Ajuda o canal a crescer, tá bom? A minha pele pode lutar o estouro da beleza agora Pelo menos eu passei as coisas de ouro importada Eu espero que vocês tenham sorrido bastante Que vocês tenham se divertido Tchau, até o próximo vídeo